Vou mostrar aqui galera um vídeo aí que é de Orbs infinito no God of War 3 É um truque já velho e tal, mas eu comecei a jogar o jogo agora E eu vi a galera fazendo um vídeo aí no Youtube Só que no Youtube o truque lá dos caras, a cada vez que ele abre o baú ele ganha mil de Orbs Só que aqui quando eu vou fazer esse truque eu só ganho 100 de Orbs Então eu vou fazer o vídeo aqui para vocês verem aqui, eu vou ver se consigo filmar e jogar Ao mesmo tempo aqui, vou abrir aqui o baú aqui, estou aqui na sala da Afrodite Olha lá, estou com 2.400 Eu vou abrir o outro baú aqui, vou ver se dá um foco aqui Olha lá, 2.500 ali, vou dar um foco aqui, 2.500 Vou abrir agora Abri ali, olha lá quanto eu fiquei, 2.600, está vendo? Aí agora o truque é esse aqui, você pega, vai até lá embaixo Abre aquela porta, deixa eu dar outro foco aqui de novo E outro foco Então você vai até aqui Experimenta a porta, da forma que eu estou filmando aqui É um pouco demorado E dá a volta nesse aqui Tanto faz, você pode dar a volta para qualquer um dos dois lados aqui Eu já testei aqui Não muda em nada Continua ganhando a mesma quantidade de Orbs Aí você volta aqui novamente Quando você chega ali para abrir o baú O baú vai estar fechado novamente Quando você chega aqui nesse baú Olha lá o número que está ali 2.600 Então preste atenção Vou abrir o baú Vai para 2.700, quer ver? Para 2.700, está vendo ali? Vou abrir o outro agora O outro Então você pode repetir esse processo Olha lá, 2.800, está vendo? Então você pode repetir esse processo aqui Quantas vezes vocês quiserem Quantas vezes quiserem Pode repetir o processo Vamos lá mais uma vez Pô, mas só que eu já estou aqui um tempão Estou querendo colocar todas as armas no difícil Todas as armas no difícil Todas as armas no máximo, né? No máximo Então agora no momento A única que eu consegui foi colocar só as lâminas E Foi a única que eu consegui até agora Eu já estou uma hora e cacetado aqui Comecei a jogar a 4 e pouca Já são Mais ou menos Quase dando 6 horas da tarde Quase está quase dando Quase dando 2 horas Olha lá Cheguei ali de novo 2.800 Vamos lá pegar aqui o baú 2.900 Vamos abrir o outro próximo baú aqui 3.000 Quer ver? 3.000 Está vendo? Ganhou cada vez 100 Só que aí no YouTube Se você ver os truques dos caras Os caras ganham 1.000 Eles ganham 1.000 E cada vez que abre o baú ele ganha 1.000 Aí é rápido O cara até comenta lá Fala aqui Pô, em 20 minutinhos Você consegue botar todas as armas no máximo É, no dele lá ele está ganhando isso Eu estou fazendo isso aqui no Playstation 3 Entendeu? Estou aqui com o controle do Playstation 5 No Playstation 3 Então É Então esse truque Deve ter recebido algum update Né? No Playstation 4 Eu não Eu não Não consegui Entendeu? Até mãe estou fazendo esse truque aqui Por causa de que? Porque na primeira vez Que eu joguei esse God of War Foi pouco tempo agora Eu acabei de platinar Eu até joguei Coloquei um vídeo aí no canal Que foi fazendo o seguinte Eu joguei o jogo do início ao fim Joguei no difícil, né? Que o modo Do Veriard Não fica disponível Como você joga pela primeira vez Então eu joguei no difícil do início ao fim Sem fazer o upgrade nas armas Né? Então Quando eu cheguei lá no último O último chefe Né? Que eu matei ele E aí Eu zerei Aí você salva o jogo ali, né? Aí eu fui zerei o jogo E aí depois Eu voltei novamente lá do meu save E fui fazer Né? O Upgrade das armas Mesmo assim Não consegui fazer todas as O upgrade de todas as armas Ficou faltando Ficou faltando grana A grana na alma, né? Pra poder Conseguir fazer o upgrade de todas as armas Então eu pensei Dessa vez Falei Vou fazer agora o upgrade Nesse lugar Nesse lugar aqui Pra não perder tempo Mano Tá demorando pra caramba Demorando demais Então o vídeo é esse, galera Então Era um videozinho do Do God of War Um vídeo antigo Ninguém acha que nem quase joga mais esse jogo O jogo já tá Mais do que detonado, né? Mas Fiz mais pra poder mostrar aqui a minha Que esse vídeo que eu assisti no YouTube Não tá ganhando O upgrade Da forma, né? Não tá ganhando O Orbs Da forma que o pessoal na época lá ganhou, né? Então A Sony deve ter feito Alguma atualização Pelo jogo Pra poder diminuir a quantidade de Orbs Valeu? Então é isso